Batida eletrónica, a luz fazendo vibrar Candeias do Jamari E este é meu lugar, vim de fora, mas hoje sou daqui Aprendi a te amar, Candeias sou alguém Eu sou DJ Ander, só na guia O DJ que arrepia Com a batida envolvente, a galera contagia Nas festas, nas pistas, no som que comanda Candeias do Jamari Essa é minha demanda, Candeias do Jamari O ritmo não para, dançamos a noite inteira até o sol raiar Batida do DJ, energia se espalha Vem comigo, Candeias Essa é a nossa batalha Batida eletrónica, a luz fazendo vibrar Candeias do Jamari E este é meu lugar, vim de fora, mas hoje sou daqui Aprendi a te amar, Candeias sou alguém Eu sou DJ Ander, só na guia O DJ que arrepia Com a batida envolvente, a galera contagia Nas festas, nas pistas, no som que comanda Candeias do Jamari Essa é minha demanda Eu sou DJ Ander, só na guia Eu sou DJ Ander, só na guia Eu sou DJ Ander, só na guia